Olá, meus amigos! Meu nome é Rodrigo Arantes e eu vou estar apresentando uma oficina sobre ensino remoto emergencial com a metodologia que eu sou autor, que se chama A Jogada, que vocês podem conferir nesse livro. E essa metodologia serve para a solução de problemas administrativos com o uso da mecânica de jogo, com o uso da dinâmica de jogo e ela pode ser aplicada para a administração de uma empresa, gestão de projetos, desenho de projetos, mas também na área pedagógica com a transformação dos objetivos educacionais em jogos, em tarefas, em missões, em quests que o professor vai poder criar e desenvolver com os alunos e como que essa metodologia funciona, como que ela pode te ajudar. Basicamente, ela fornece esse tabuleiro que existe em vários tamanhos e que serve para que você represente o processo, o objetivo de um curso na forma de uma aventura e essa aventura fica representada em um formato espiral, onde cada fase, cada etapa da aventura é um nível dessa espiral, é um dos anéis dessa espiral e os alunos terão com isso um processo clareado na sua mente de relação de causa e efeito na apropriação dos conhecimentos que o curso pretende dar, partindo do que é mais fácil, do mais básico, do mais rápido, até a compreensão, até o domínio de um conhecimento mais profundo e mais complexo e o professor, com isso, ele pode criar mais envolvimento nos alunos, nos estudantes, quando ele ajuda esse aluno a ser representado, a se ver representado dentro dessa aventura. Então, tudo começa com a criação de um personagem, que é um desses quadradinhos no tabuleiro e esse personagem, ele pode ser um herói, ele pode ser um personagem da fantasia, como os jogos fazem, então, por exemplo, você pode, com os seus alunos, comparar ou referenciar o universo do jogo, da aventura que você está desenvolvendo com universos de heróis, tipo o da Marvel, dos X-Men, do Batman, você pode brincar com a criação, a inspiração desses personagens, dos avatares dos alunos em cima desses personagens, por exemplo, eu tenho um personagem que eu criei para mim, inspirado no Magneto, que é o Magnatus, e um amigo meu, que é analista de sistemas, tem um personagem que é inspirado no Homem-Aranha, é o Homem-Rede. Então, assim, a gente vai representando os nossos personagens dentro desse ambiente, mas também ajudando o aluno a se ver representado com a própria personalidade dele dentro desse ambiente, então, correlações entre a personalidade do aluno e do personagem são possíveis, e isso vai criando envolvimento. E depois, se os personagens estão representados, o professor pode criar as etapas, as fases, os capítulos dessa aventura, até que ele contemple toda a quest, a aventura, todo o processo que a matéria pretende abordar. E aí ele vai representando esse ciclo, esse processo, nessas voltas que ele vai dar na metodologia, no círculo da metodologia, e a cada volta o aluno evolui um pouco nesse processo, até que ele vivencie o processo inteiro. Então, o professor, com isso, pode, por meio desse artifício, desse mecanismo dos jogos de RPG, que se chama Roly Play, que é esse tipo de jogo onde você cria um personagem, evolui esse personagem ao longo de uma narrativa, o professor pode fazer com que o aluno entre, penetre num ambiente que é uma arquitetura da imaginação, certo? É uma forma de você envolver o aluno, mesmo que ele não esteja fisicamente presente na arquitetura concreta da escola. Então, pense, se o aluno está em casa, exposto a uma série de distrações e influências do ambiente, ele precisa ser inserido numa arquitetura que ajude ele a sair daquele lugar, da atenção dele ficar presa nesse lugar e subir essas influências. Então, nada melhor que a contação de histórias, nada melhor que a brincadeira, o jogo. E esse tipo de jogo, o RPG, ele é usado em larga escala hoje. Existem comunidades de adolescentes que formam grupos no Facebook, no WhatsApp, que criam seus personagens, seus fakes dentro desse universo virtual e protagonizam as aventuras dentro desse universo virtual. Então, tudo isso são possibilidades. E a maneira como você vai construir essas possibilidades e a evolução dos personagens, as etapas, os desafios, você vai conhecer melhor nessa oficina e vai aprender a criar essa mecânica dessa experiência com os seus alunos e envolver muito melhor cada um deles nesse processo e se envolver também com uma linguagem que os alunos falam, compreendem e vivem nesse universo, que é o universo mais da fantasia. Então, nada melhor que você, professor, se aproprie dessa linguagem, dessa tecnologia para conseguir atrair mais os alunos para o conhecimento que você está apresentando. Você pode criar aventuras em qualquer referência, em qualquer mundo, em qualquer tempo histórico e ajudar os alunos a ter uma experiência muito diferente desse conhecimento que você está transmitindo. você pode também integrar diferentes matérias dentro de uma aventura. Então, você pode estar, sei lá, fazendo uma aventura no tempo dos romanos e estar ali tanto explicando história como física, como matemática, como qualquer assunto da grade. e isso torna realmente a experiência muito mais atraente para o aluno, mais envolvente, mais criativa. Então, eu acredito que daqui para frente, com essa transição para a educação à distância que a gente vai estar vivendo, essa noção, esse ferramental de utilização da linguagem lúdica, da gamificação, vai se tornar progressivamente quase que obrigatório. E nada melhor que você conhecer uma metodologia universal para isso e que, melhor que isso, ainda é uma metodologia brasileira e que pode te ajudar não só no seu trabalho como professor, envolvendo os alunos, criando planos de aula com os alunos, mas até como administrador, como gestor, você que é um gestor educacional. Então, todos se beneficiam extremamente com esse tipo de abordagem da administração e eu tenho certeza que todos vão gostar. Estão todos convidados, vai ser um prazer ter vocês nessa oficina. Um abraço e até...